Olá, boa noite. Sorriso preservado. Hoje o panorama chama atenção para os cuidados com a saúde bucal. Vamos mostrar por que é tão importante ir regularmente ao dentista e as dificuldades de acesso ao serviço odontológico, além das consequências como o desleixo na higiene dos dentes. Veja também, rejeito das indústrias de calçado vira matéria-prima para a produção ecológica. Servidores de Caxias do Sul protestam contra cortes de verbas do município. E ainda, o Conselho de Justiça promove Semana de Conciliação. Mais de 500 servidores de Caxias do Sul se uniram para protestar contra ações da Prefeitura. A polêmica envolve o corte de investimentos em diversas áreas, a terceirização da saúde, o fim do contrato com professores da educação infantil e até a redução de salários na educação. A reportagem é da TV Caxias, nossa parceira na Serra. A greve das educadoras infantis aqui em Caxias do Sul está no seu segundo dia. E nesta manhã, novamente as profissionais estiveram presentes em frente à Prefeitura e também na Câmara de Vereadores, reivindicando seus direitos. Bom, principalmente a redução dos nossos salários, que o prefeito quer reduzir a 40%. Então, assim, é difícil a gente estar nessa situação que ele não quer, ele está um pouco irredutível, ele não quer nos receber. Então, por isso que nós optamos continuar com a nossa greve. As educadoras não estão sozinhas. Pais de crianças que utilizam do serviço das escolas de educação infantil estão apoiando a greve. Porque elas são umas guerreiras, elas cuidam dos filhos da gente, elas passam mais tempo com os filhos da gente que com a gente. Não é justo tirar os direitos delas. Solicitei uma audiência com a Comissão Municipal de Educação para que eles nos apoiem, para que eles nos ajudem a intervir com o poder público, com os órgãos públicos, porque essa situação a gente está aí muito apreensivo, porque a sociedade está se revoltando com isso. Os pais estão se revoltando com isso. As crianças estão ficando sem alimentação. Então, a gente também tem o nosso lado humano. É claro que nós não podemos abrir mão dessa nossa reivindicação, que é simplesmente a renovação do nosso acordo coletivo, continuar com aquilo que a gente já tinha e a recontratação das educadoras. Em resposta aos gritos de protesto contra o prefeito Daniel Guerra, o líder de governo disse que qualquer forma de manifestação faz parte da democracia e é um direito de qualquer cidadão, mas que essas mudanças na educação infantil estão previstas dentro da Lei Federal 13.019. Eu quero colocar quanto a essa questão aí, é que a Lei 13.019, ela está clara e explícita aí que sim, que tem que fazer a coisa ser regulamentada para acabar com esses acordos entre padrinhamentos. Então, se faz necessário no encerramento do contrato um chamamento público ou uma licitação. Quanto à redução de 40% do salário das educadoras, o republicano afirma que não consta dentro da lei, mas que se não houver essa redução, o prefeito pode cometer uma improbidade administrativa, o que pode levar ao processo de pedido de impeachment. O teto salarial de uma entidade fixado num sindicato, que é 1.300 e pouco, onde que a iniciativa privada já está com esse valor, aí o prefeito simplesmente vai chegar a botar no edital que pode ser 2, 3, 4, 5 mil. O que vai acontecer com esse prefeito? Tribunais de todo o país realizam nesta semana um mutirão para incentivar o diálogo e os acordos nos processos que correm na justiça. Somente aqui no Rio Grande do Sul, a 12ª semana da conciliação tem na pauta mais de 1.600 causas. A ação termina nesta sexta-feira. O processo desse técnico em informática já tramitava na justiça há um ano e a previsão era que demorasse ainda mais. Mas foi nessa mesa de conciliação, na sede do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, que a espera teve fim. Pensei que seria muito mais burocrático, como geralmente é as coisas no Brasil, mas foi bom, gostei. Processos como o dele foram selecionados para participar da 12ª Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região mobilizou 36 unidades judiciárias nos três estados do sul. Só aqui no estado, 1.680 processos serão analisados. Este advogado, que esteve em uma das negociações, aprovou a iniciativa. Foi importante, porque já mostra um avanço aí, né, nas questões jurídicas e até eliminando um certo acúmulo de processos que tem referente ao assunto, né. Segundo o coordenador adjunto do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania da Justiça Federal de Porto Alegre, a semana ajuda a desafogar processos parados e que poderiam levar anos para um desfecho. O magistrado também destacou os benefícios financeiros. As conciliações, elas, por diminuírem o lapso temporal do processo, elas têm também um lado econômico-financeiro, porque elas reduzem com certeza o custo do processo, porque o processo é resolvido mais rapidamente. As negociações acontecem até o dia 1º de dezembro. Interessados em conciliação, mas que não tiveram seus processos selecionados, podem buscar o serviço junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região durante todo o ano. Do total de processos da semana, 36% são execuções fiscais de conselhos de classes profissionais e 27% da Caixa Econômica Federal em processos que envolvem, por exemplo, habitação. A Caixa deu oportunidade de resolver de uma forma rápida, de já ficar no meu nome, o imóvel, já que era da família, né. Então, eu fiquei bem contente, fiquei bem feliz mesmo. E o tráfico de drogas no centro das ações estratégicas de segurança pública e combate à violência. Especialistas se reuniram hoje na capital para discutir o assunto. Setembro de 2015. Dois ônibus e uma lotação são incendiados no Morro Santa Tereza, em Porto Alegre, após a morte de um jovem numa suposta troca de tiros com a polícia. O transporte público até o morro fica interrompido por falta de segurança. A guerra do tráfico produz vários outros momentos de tensão na capital. O postão da Vila Cruzeiro e outras unidades de saúde são fechadas várias vezes em 2016 e 2017, em função dos tiroteios entre facções criminosas que disputam os pontos de vendas de drogas na região. Esse seminário do DENAR, que é o Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, discute as drogas, o tráfico e seus reflexos na sociedade. Nós temos que sim evoluir, nós temos que sim falar sobre essas políticas, conversar sobre a questão da criminalização, se é necessária ou não, se nós precisamos de novos caminhos ou não. O psiquiatra Pedro Eugênio Ferreira, coordenador do Laboratório de Dependência Química do Hospital São Lucas, da PUC, foi um dos palestrantes no evento organizado pelo DENARC. Para ele, as políticas públicas de segurança precisam estar aliadas às políticas públicas de saúde da população. Se tem muito tráfico, com um poder econômico tão forte disputando território, é sinal que tem muita procura de pessoas por drogas, psicoativas, cocaína, maconha e outros similares. Então, eu acho que essas políticas públicas visando melhorar a qualidade de vida, a conscientização sobre os problemas diretos ou indiretamente relacionados com o comércio de drogas e consumo das mesmas, é fundamental. É, e o Conselho Monetário Nacional aprovou a venda de ações ordinárias do Banrisul. O governo do Estado pretende colocar no mercado 49% dos papéis do banco que dão direito a voto. Confira outras notícias em um resumo desta terça-feira. Operação Torre de Babel. 36 pessoas foram presas, 4 delas em flagrante, em ação da Polícia Civil contra uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas em Porto Alegre e em Viamão. Também foram apreendidas 3 armas de fogo, 10 mil reais em dinheiro e pequenas quantidades de cocaína e maconha. Segundo a polícia, a droga vinha do Paraguai e era encaminhada a pontos controlados pelo grupo na zona leste da capital. A Polícia Federal, com o apoio da Brigada Militar, cumpriu um mandado de prisão preventiva e 3 de busca e apreensão nos municípios de São Leopoldo e Pinhal, durante a sexta fase da operação Correio Seguro. A investigação começou no início de outubro, após o roubo de uma agência da estatal na cidade de Rolante. A Correio Seguro é uma ação permanente da PF para investigar e prevenir roubos a agências, veículos e funcionários dos Correios. E com a proximidade das eleições de 2018, o cenário político e econômico para o Brasil foi um tema de debate hoje na capital. O cientista político Fernando Schiller fez uma análise da corrida eleitoral e dos possíveis candidatos à Previdência. Pela avaliação do especialista, as eleições do ano que vem não devem trazer renovação na política. Três candidatos devem disputar os votos dos brasileiros. Lula, do PT, pela esquerda. Geraldo Alckmin, do PSDB, liderando uma grande coalizão no centro. E Jair Bolsonaro, do PSC, pela extrema direita. Este, porém, sem chances de vencer. No período eleitoral entram, usando uma expressão um pouco demorada, os profissionais da política. O ambiente no período eleitoral é um pouco diferente. Onde esses fatores como máquina, como partido, como estrutura, como tempo de televisão, como financiamento, realmente pesam. E a candidatura do Bolsonaro é muito mais frágil nesses quesitos. Então, a tendência é que você tenha as grandes coalizões, as estruturas políticas que realmente, historicamente, pesam e que tem recursos, que tem máquina política e tem tempo de televisão, tem uma certa vantagem, né? Para ele, o governo Temer vai ficar marcado por uma contradição. Apesar de ter baixos índices de popularidade e menos tempo do que o mandato inteiro, propôs reformas estruturais de grande repercussão, como a trabalhista e a da Previdência. E ainda hoje, veja como rejeitos da indústria de calçados são utilizados em produção ecológica. E depois do intervalo, os cuidados com a saúde bucal. É daqui a pouco. 20% dos brasileiros não vão ao dentista. porque não tem dinheiro. A constatação é de um levantamento do Conselho Federal de Odontologia. E a situação só não é pior porque existem serviços com preços acessíveis, oferecidos principalmente por universidades. Há cerca de dois anos, Flávio vem frequentando consultórios de odontologia para fazer próteses e limpezas. Flávio é atendido por alunos da Faculdade de Odontologia da PUC. Antes de ir até a universidade, ele chegou a procurar consultórios privados. Estive assim, vendo, tendo uma outra universidade, mas não fechou sobre o valor. A Silvia precisava extrair os sisos. Antes de ir a PUC, ela procurou o SUS. Mas, além da demora na consulta, não gostou do atendimento. Demora, né, seis meses, às vezes tem um ano, estou esperando. Tu acaba perdendo o tratamento e não, daí quando vê não tem mais jeito, né. Segundo o Conselho Federal de Odontologia, 20% dos brasileiros não vão ao dentista. Os altos valores cobrados em consultórios particulares se aliam às dificuldades do poder público em prover o serviço. Universidades acabam sendo uma alternativa, mas a própria PUC acaba não dando conta. Tão grande é a demanda. Em 2016, a instituição realizou mais de 60 mil procedimentos. Nós recebemos pacientes de todas as partes da cidade e também do interior do estado. Não tem dúvida, as prefeituras municipais, o próprio estado, têm serviços odontológicos oferecidos, só que a demanda é maior. Então, eles buscam nas faculdades o atendimento e, muitas vezes, o atendimento, principalmente voltado para uma especialidade, né, que não é possível ser absorvida pelo serviço público. Então, eles buscam esse tipo de atendimento diferenciado. A vice-diretora relata que, felizmente, muitas crianças e adolescentes já não têm cáries, graças à prevenção. E as escolas têm sido um espaço fundamental para isso. O paciente, quando chega aqui para nós, muitas vezes, ele teve, se ele teve na escola, ele teve orientação de como fazer sua higienização. Então, é um paciente que sempre chega de uma forma, com uma saúde bucal um pouco melhor. Mas existem aqueles pacientes que nunca tiveram oportunidade de ir ao dentista. Ou porque moravam num lugar que não tinha acesso, ou pela sua própria condição financeira. Então, esse realmente é um percentual que ainda tem uma demanda de trabalhos muito grande. A PUC oferece atendimentos em sete diferentes especialidades. A primeira consulta, onde é feita uma triagem, tem taxa de R$ 23,00. E há procedimentos para os quais não há cobrança. Enquanto em outros, o pagamento é apenas dos custos dos materiais utilizados. E para falar um pouco da importância das consultas regulares a esses profissionais, está aqui conosco a diretora da Faculdade de Odontologia da URGS, Suzana Samuel. Muito boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, eu inicio te perguntando, com que regularidade os pacientes devem realmente frequentar o dentista, buscar um profissional. Porque a limpeza dental, por exemplo, o indicado por todos os dentistas é de seis em seis meses, né? E para quem acha que está no orçamento, não está no orçamento consultório ou clínica, o que é que pode fazer? E também em relação a esse tempo aí que é indicado pelos profissionais de retorno. Então, muito boa noite a todos os espectadores da TVE, do programa Panorama. É um prazer muito grande a gente estar aqui falando sobre saúde bucal, que é a minha área de formação. Hoje, na direção da Faculdade de Odontologia, que no próximo ano completa 120 anos. É uma escola com bastante tradição. É a melhor faculdade de odontologia do estado do Rio Grande do Sul. E com relação a essa questão, existem alguns mitos que têm que ser desfeitos, né? De fato, a população que não tem acesso ao atendimento odontológico, talvez seja um pouquinho menor. Em torno de 10% os últimos dados nos trazem. Mas essa questão de ter que se fazer uma limpeza, que também é um termo que não é cientificamente muito reconhecido e aceito, isso varia muito de indivíduo para indivíduo, né? As pessoas que conseguem fazer uma boa higiene dental, talvez não tenham necessidade de fazer esse controle tão frequente quanto é quase que um estigma que existe nesse sentido. A mesma coisa quando se pergunta quantas vezes tem que escovar os dentes por dia. As crianças decoram e dizem três vezes ao dia, logo após as refeições. Isso também é um pouco de mito. A gente pode fazer uma escovação ou duas escovações bem feitas e não necessariamente logo após as refeições. Pois é, tu falaste nas crianças, né? As crianças, pelo que a gente percebe, elas não estão entre esse público que não frequenta tanto o dentista, né? São os adultos, né? São os adultos. Eu acho que, não sei se devido ao trabalho tão intensificado de prevenção que é realizado com as crianças, de educação nesse sentido, parece que é mais efetivo com elas do que com os adultos. Especialmente porque as gerações mais novas, elas tiveram o grande benefício do flúor. Hoje nós já temos muitas crianças que são totalmente cari-free, que não têm cari, porque o flúor conseguiu fazer essa prevenção. Já pessoas de uma idade mais avançada que não tiveram acesso, essas pessoas de fato têm muita demanda de tratamento odontológico, ainda reprimida. Bom, vocês chegaram a sentir essa migração, assim, de alguma forma? Ou existe alguma pesquisa, algum índice que demonstre que houve mesmo, nos últimos tempos, essa migração aí dos pacientes, dos consultórios e clínicas para as universidades, para o atendimento? O que se sabe é que aproximadamente 20% da população tem condições de pagar um dentista ou um plano odontológico, né? E a cobertura do governo, nesse momento, é em torno de 40%. Então, sobra uma parte da população que ainda vai buscar outro tipo de recurso. E as universidades, o que elas têm de especial é o atendimento especializado, porque as unidades básicas, as equipes de saúde bucal, elas dão um atendimento básico. Então, um atendimento mais especializado, um tratamento um pouco mais complexo, de fato, elas vão buscar nas universidades. E nós temos uma demanda extremamente grande. A nossa escola atende, por dia, em torno de 450 pessoas. Isso dá mais de 2 mil pessoas por semana. Isso, a gente tem os altos índices aí. Para finalizar, então, eu gostaria da tua sugestão, né? A tua conclusão e tua sugestão, como atender essa alta demanda? Quais seriam as tuas sugestões, então, para essa situação, nesse momento? Como a gente já falou, para as pessoas, para as crianças, é importantíssimo e, de uma maneira geral, para os adultos também, uma alimentação saudável. Excesso de açúcar sempre é um problema que vai provocar algum problema de obesidade, que pode dar diabetes, que vai dar consequências para uma saúde mais comprometida. E, de qualquer maneira, as pessoas que têm a necessidade, que não conseguem o atendimento na sua unidade básica, a nossa escola tem uma página que, de tempos em tempos, abre processos de inscrição. Qual é? E nós temos a página www.urgs.br barra odontologia. E, nessa página, tem acesso para fazer as inscrições. Tá certo. Muito obrigada pela tua presença. Sim, foi um prazer, muito grande. Muito esclarecedora. E, depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no Estado. E, ainda, rejeito das indústrias de calçado vira matéria-prima para a produção ecológica. Então, já voltamos. E, agora, é hora de previsão do tempo aqui no Panorama. Vamos dar uma olhada aqui. A semana segue com o tempo firme no Estado, que a gente confere agora, aqui no Mapa. A quarta-feira vai ter períodos curtos de sol, com um predomínio de tempo nublado em todo o Rio Grande do Sul. E as temperaturas sobem um pouco mais que hoje. Em Porto Alegre, os termômetros marcam entre 15 e 26 graus. Em Passo Fundo, no norte do Estado, a mínima será de 14 e a máxima de 28 graus. Já na região oeste, esquenta mais. A máxima em Uruguaiana deve chegar aos 32 graus. O Ministério Público ingressou com a ação na Justiça para suspender a extinção da Metroplan. A promotoria de Justiça quer uma definição do governo sobre qual órgão vai assumir o sistema estadual de transporte metropolitano. Com indicação de nomes e cargos dos funcionários que vão executar as funções dos servidores da Metroplan. Até lá, o MP quer também a interrupção do processo de demissões e de transferência das atividades para a Secretaria de Obras do Estado. Confira essa e outras notícias do dia. Moradores da ocupação Porto Novo, na zona norte de Porto Alegre, protestaram na esquina democrática contra a reintegração de posse prevista para o dia 6 de dezembro. A comunidade alega que soube da ação pela Brigada Militar e pede a realocação das quase 400 famílias que estão no local. Neste momento, apenas os bens dos moradores estariam sendo transferidos. Após o ato, no centro da capital, os manifestantes caminharam até a Câmara Municipal para pedir o apoio dos vereadores. No dia em que o Cepers promoveu mais uma vigília na frente da Assembleia Legislativa, três educadores se acorrentaram aos gradis colocados entre a Praça da Matriz e o Palácio Piratini, com mordaças, correntes, cadeados e uma faixa escura com palavras de protesto contra o governo encobrindo o corpo. O trio pretende ficar até quinta-feira no local. Um dos objetivos do inusitado protesto é pressionar para que sejam retomadas as negociações com o Magistério em greve desde a primeira semana de setembro. Um projeto social une sustentabilidade e oportunidade de aprendizado a moradores de áreas vulneráveis de Novo Hamburgo. É o que você confere agora no quadro Cidadania de hoje. Na Vila Getúlio Vargas, pedaços de tecido que seriam jogados no lixo pela indústria se tornam calçados e oportunizam o aprendizado para adolescentes. O Instituto Vila Jet tem 15 anos de atuação ensinando jovens a modelar tênis com sobras de tecido e lonas recicláveis. Depois, fábricas parceiras produzem os calçados que são vendidos em uma loja no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre e em eventos. As vendas fazem com que o Instituto consiga sobreviver de maneira independente. Hoje a gente atende só à tarde, onde entra o período de crianças, o contraturno, onde as crianças recebem um espaço para fazer o seu tema, um reforço escolar quando há necessidade, e a inclusão digital, que é a parte de computadores, aulas de informática. E a partir dos 14 anos, quando elas completam 14, 15 anos, são adolescentes, elas são a oportunidade de serem capacitadas para o mercado de calçado e acessórios. O Instituto também tem oportunidades para mulheres que procuram um aprendizado e uma fonte de renda. No início do ano, Elisa se somou aos milhões de brasileiros desempregados. Mas o projeto social da Vila Getúlio Vargas lhe trouxe uma fonte de renda. Aqui ela utiliza sobras de tecido para produzir carteiras, bolsas, entre outros acessórios. E é remunerada por isto, além de usar o conhecimento para confeccionar seus próprios produtos. Está dando para sustentar a família. Meu marido também estava meio desempregado, e houve uma renda, uma oportunidade. Com a renda obtida no projeto, a Ilma já conseguiu comprar três máquinas de costura para ter o seu próprio negócio. Trazido bastante benefício para mim. Bastante benefício mesmo. Então, porque eu sou só do lar, né? Então, isso me ajuda bastante. Bastante mesmo. E fazer amizade é a coisa melhor que tem, né? A gente conhecer, né? Porque a gente sai, vai fazer as feiras, né? Outro público atendido pelo Instituto é o infantil. Nesta sala, as crianças têm aulas de informática e também espaço para diversão. É bom que daí a gente pode fazer os temas de escola aqui. É bom mexer no computador também. É isso aí. Na sequência, você fica com o debate TVE, que hoje discute os procedimentos errados, que acabam provocando mortes nos hospitais. O Panorama volta amanhã, às 7h15. Uma boa noite para você.